Atenção, largada para o sexto palho do programa e lá por fora Iguaçu Guel, vai tomando a primeira colocação, vai sendo atacada por dentro pelas juras de amor, número 9 Iguaçu Guel sacou um corpo, um de luz, juras da paz, número 3 aparece em segundo, junto aos paus Jura de Amor em terceiro, contornam a curva de chegada, entram pela reta final a 600 metros do espelho, Iguaçu Guel abriu um pouquinho lá por dentro, se infiltrou a Jura de Amor e por fora a Jura da Paz, a 500 do espelho, número 9 da manta, Iguaçu Guel tem 2 e 3 corpos, vantagem lá por dentro, Jura de Amor vai lutando com a Jura da Paz pela segunda, cá por fora a meia lua começa a atropelar, 300 do espelho, pontei Iguaçu Guel, 2 e 3, Jura de Amor tentando descontar, mais aberta a pegada de canhota, a meia lua vem brigar pela segunda, a ponteira Iguaçu Guel, 2 e 3, Jura de Amor em segundo, avança a meia lua, tenta a dupla, cruza uma faixa final, vitória da 9, Iguaçu Guel.